Música Era pra não ficar junto Era pra nunca separar Era pra não amar Sem medo de entrega Fazer minha dama Era pra não viver Na mão não tá a fazer Era pra fazer Era o tempo todo dia Toda hora Toda hora Tudo que me lê Tivem 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 Me acompanhar sem fingir Era para não curtir tudo O meu man não estava de sonho Era para não ouvir tudo o que Que era nojo de sonho Era para me respeitar, para morrer sem cobrar Procurar bem vez que eu estou chorar Para o monstro que eu queria estar na bolota Sem me colar Não queria-se muito em amor Mas sou com que a tambara sempre Metade minha vida é bom E senti que eu te também crer A nossa história não passou de um livro de ficção Escreveste o que convim E não o que aconteceu Talvez devesse ter prestado Mais atenção Mas amor é cego, mudo e surdo E não deu Eu Eu Vou-me embora baby Eu 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 Para bem longe de ti Era para falar mas bom Estava arrependido Mãe a tempo já foi vencido escondido E aquele que era venido no dia 2 já te perdi Era para me cuidar de boi Era para me cuidar de mim Era para me focar ali Tempo do dia Na minha lado mas soube-te e desigui-se em mim E sem-me ouvir assim E hoje o mãe acredita Que a vida é um cacete Nóis que te decidem o que é que não dito é bom na fita Nóis da fracassa a destino Nóis de tração Sabem que é que te passa Um dia tu te passa Ouve-me a grande desarma Tudo de sorte Tudo bom para boa Forma de barra A nossa história não passou de um livro de ficção Escreveste o que convinha e não o que aconteceu Talvez devesse ter prestado mais atenção Mas amor é cego, mudei surdo e não deu Eu, 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 eu Vou-me embora, baby Eu, 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 eu Para bem longe de ti A verdade é que foi bom enquanto foi Mas não eras aquela que dizias ser Amar alguém errado não matamos moi Eu tive de ver pra crer Tu só não foste a tal porque não quiseste ser Proferes a sensação de algo que nunca vais ter Eu tenho de partir Não mais olhar pra trás Foste tu quem quis assim A nossa história não passou de um livro de ficção Escreveste o que convinha e não o que aconteceu Talvez devesse ter prestado mais atenção Mas amor é cego, mudei surdo e não deu Eu, 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 eu Vou-me embora, baby Eu, 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 eu Para bem longe de ti Eu, 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 eu Legenda por Sônia Ruberti